Poliana, moça, capítulo 16, segunda-feira, 11 de abril. Poliana, Cassie e Helena e Sung Park se aproximam. Helena pergunta para Poliana se ela gosta de João ou Eric. Marcelo conversa com a mãe e conta a novidade. Pedro e Chloe são coroados no clubinho. Brenda e Jefferson brincam na faculdade e Henrique observa. Durval descobre que André beijou Raquel e fica pensativo. Luísa fica insegura em relação ao futuro. Luíde não consegue parar de olhar para Sung Park na aula e pensa em chamá-la para sair.